Tларou! Duquinho é hora. Sim, vai com одну surros de água. Isso não Goddam. É de novo. Vinícius, vai sair! Jaca! Coisas! Gui squeezedão! Pega! Sai! Vai, vai, vai! Não caia minhas cab Gebudeiras! Cristina boa gravar cues em tudo isso! Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Sai fora Sai, sai, sai O cara tá solto Saiu do quarto, não tá mais preso E ele tá em algum lugar dessa casa, mano Hoje, rapaziada Depois de uma semana Mais ou menos, eu recebi esse Bilhete aqui no meu quarto É do morador misterioso Rapaziada, ele tá de volta Que isso, tio Sai daqui Sai daqui Sai daqui Eu vou pegar você agora, irmão Sai fora Tá louco, mano Você tá louco, mano Que isso Que isso, mano As coisas aqui, velho Que isso, mano Você tá louco Hoje, meus amigos O dia vai ser diferente, mano Hoje, a noite Vai ser muito diferente aqui na Casa Hunters Por quê? Paranado É o fim ou não é daquele Mano Hoje você declara a paz, irmão Chega Hoje é o fim, tá ligado? Do morador misterioso nessa casa Hoje, rapaziada Eu chamei um grande amigo meu Policial, militar Mano O cara é brabo, tá ligado? O cara é um armário O cara é gigantesco, tá ligado? Eu chamei ele pra me ajudar É... A pegar um morador misterioso E finalmente Acabar com ele Mostrar pra vocês Quem realmente Ele é E, mano Vai ser poucas, meu parceiro Porque o cara De verdade mesmo É um armário, mano O cara é muito grande Pra quem não conhece Ele é meu amigo Clisma Mano, olha o tamanho do cara, meu parceiro O cara tem cara de pitbull Enraivado, meu parceiro Juro Eu liguei pra ele Hoje de tarde Eu perguntei se ele ia estar de serviço Hoje a noite Ele falou que não Eu falei Mano, você pode me ajudar? É sério Eu mostrei os vídeos pra ele Eu expliquei, mano Tudo que tava acontecendo na casa Igual vocês viram aí no começo do vídeo Ele tá botando terror E ele ficou na maldade Tá ligado? Ele falou Ué, mano Esse cara tá atirando Vamos pegar esse lock aí Mano, o cara tá brabo Tá ligado? Tipo, na hora que ele ligou pra ele, Corona Tipo, não foi assustador do jeito que ele tava Tipo, ele pegou a dor pra ele, mano Sim Porque ele é muito meu brother, tá ligado? Ele é muito meu parceiro E eu falei Nego, me ajuda Ele falou Eu vou te ajudar Daqui a pouco ele tá chegando aí Ele, mano Ele não é um segurança Eu ia contratar um segurança Sim Tipo, mano Eu ia contratar um segurança Ele não é um segurança Pai Ele é um policial Militar O cara, mano Ele trabalha com bagulho tático O cara é muito inteligente O cara é da CIA, meu parceiro FBI Mano, eu vou ligar pra ele agora E vamos ver onde que ele tá Agora são exatamente, rapaziada 11h51 Se liga aqui Ó 11h51 Mano Ele falou que tava vindo, né? Vamos ver se ele vai vir mesmo Deixa eu ver aqui Beleza, mano Ó Clismo policial Segui só tudo, pai Tô ligando pra ele Vamos ver que horas ele vai chegar Mano Ele deve tá aqui em algum lugar, Coronado Você tá ligado, né? Sempre tá aqui Ele sempre, mano Ele vai tá aqui em algum lugar Ô, Nego Tá na boa? Alô? 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 E aí, Nego? Como que você tá? Só na boa? Beleza, mano De boa é você Belezeira Belezeira Meu Chefe É o seguinte Tô aqui em casa E que horas você vai vir? Porque Em algum momento esse cara vai aparecer, tá ligado? Eu queria que você estivesse aqui Já pra você pegar ele Porque ele sempre aparece e some Meu irmão É o seguinte Eu acabei de sair de casa aqui Aham Dizem que lá pela meia-noite eu tô por aí Pode ser? Não, fechou, então Pode ser Perfeito Fechou, então Amor, eu vou ficar na sua guarda aqui E eu vou dar uma ronda aqui em casa, tá ligado? Pra ver se ele tá por aqui Mas se não, mano Você vai ter que caçar ele Não, não Fica tranquilo Espera eu chegar aí que vamos dar um jeito Fechou, né? Fechou Hoje o bagulho vai ser louco coronado De verdade mesmo Você acha que hoje nós vai pegar ele? Hoje vai Não, vai capturar Vai precisando disso Porque tipo assim Nós já pegou ele igual o dia das câmeras Isso Nós ficou cara cara com o bicho Mas nós não tá preparado pra pegar ele, mano Mano, nós tava com uma Um 38 só que não tava de airsoft, tá ligado? Não tem airsoft Agora tem um policial militar, mano Mano, ele consegue prender O cara é preparado pra isso O cara não Ele pode vir com o machado Que ele tava de novo Que o policial não vai madeirar Igual nós fiz, arregar É Tá ligado? Agora é poucas ideias Agora é poucas ideias Mano, agora a gente vai pegar de uma vez por todas Esse morador misterioso E vai acabar com a vida dele Mano, eu vou revelar ali pra vocês E na hora eu já vou ligar pro Renato Falando pra ele tirar esse cara daqui Que mano, já tinha Acabou o jogo, tá ligado? Se a gente pegar ele acabou Acabou, acabou Já era, mano Você fala, mano, mete o pé daqui Você é um louco Você tem problema na cabeça Você tem distúrbio Você tem que tomar remédio Se tratar Porque mano, aqui não é o seu lugar, mano Aqui é lugar de amizade, lealdade E não de cara louco igual você, tá ligado? Tipo, de ideia de homem mesmo Rapaziada, o Prisma chegou aqui E aí, pai? E aí Ó, o Bruno O Prisma me ligou Vim aqui pra... Ô Bruno, você tá ligado, pai? Que se ele não aparecer hoje Você é suspeito, tá? É verdade É É verdade Eu chamei o cara aí, aí E aí, amor? Prisma, tá na boa? Tá na boa? Aí, mano O cara aí, bravo Tava no trampo? Eu trabalhei hoje de dia De dia? Hoje estava de boa de noite Rapaziada É o seguinte Eu ia contratar um segurança Mas na hora que eu falei com o Prisma Ele é policial militar, mano Tipo Ele falou Mano, nós vai caçar esse cara E eu vou pegar ele pra você Sim Mano, o bagulho vai ser louco, tio Deixa comigo, irmão Ô, de verdade mesmo Teve um dia Que ele entrou nessa sala aqui Com o machado E ele acabou com a sala inteira E mano, nós não tinha como fazer nada Ele tava com o machado E não tinha nem mano Não tinha arma, nada Como se defender a gente Tava com o Airsoft Agora, mostra o brinquedo Que ele vai enfrentar hoje Aí, pai E aí, pai E aí, pai E aí, pai Airsoft O bagulho vai ser louco Tá, mas ele já apareceu Ou você já... Não, hoje ainda não Hoje ainda não Mano, ele deve ter alguns Coderinhos na casa, mano Mano, eu também acho Que ele... Pum Deu ruim, ele vai pra aquele lugar Ó os monitor que ele quebrou tudo aí, ó Eu vi, mano Eu vi Vamos procurar aí Vamos tentar achar O que você achar ali que você vai fazer? Primeiro eu vou tentar deter ele E se ele te dá um tapa na cara? Que ele é bravo Mano, ele é louco Tipo... Não, você vai... Ó, aqui eu vou te explicar Você tá tratando com uma pessoa desequilibrada Ela é louca Ela, mano Ela quebrou uma porta Ela invadiu Mano A casa, tá ligado? Ela tipo... Ela não tem nenhum senso de uma coisa normal ou não Atacou o Thiago Atacou o Thiago, mano Prendeu ele, deixou com uma mordaça e tudo Ficou fazendo chantagem, tá ligado? O Renato, mano Passa a mão na cabeça dele como se ele fosse ninguém, mano É o menininho dele Tá errado isso aí, cara Não, é além do retorno, cara Eu vou deter ele ali E tentar imobilizar ele ali o máximo possível Se ele me der um tapa na cara Ele vai ter que receber outro, né, cara? É assim que funciona Sim Porque louco também Tem que tratar com loucura também, né, cara? Entendi Mas eu acredito que não vai ser necessário não Vou tentar imobilizar ali e tal Tem alguma coisa pra amarrar ele? Sei lá, algema? Sei lá Não tem como prender um cara desse, né? Tipo, o Renato Não, o que é o seu tema, cara? Eu certezai que a gente tem que arrumar um acordo aqui na casa Pegar ele E já deixar meio do jeito Pessoal Porque daí se eu conseguir amarrar ele ali, a gente amarrar ele Porque eu vou conversar, cara Porque, meu, um cara desse tem que internar ele, velho O meu objetivo é pegar ele Mano, olha o tamanho do cara, velho O cara é um... mano, olha o tamanho do meu braço Meu braço é muito grande O do Bruno é maior ainda, mas olha o tamanho dele O Bruno fica pequeno do lado dele, né? Não tem nem como Tá ligado? Eu só quero tirar a máscara dele e falar, ó Amigo Perdeu, mano Perdeu É, cara, eu acho que é porque ele... Às vezes ele tá desse jeito, ele... Loucão e tal Porque ele... Porque ele tá no anonimato É que o cara... Ninguém sabe quem é, daí o cara quer fazer graça Sim Agora a hora de desmascarar ele Ele vai ter que parar com essa gracinha, né, velho É Mano, eu vou mostrar a casa pro Crisma Mano, vamos fazer uma ronda A gente vai caçar ele E vambora, mano Falei, vamos ver essa casa aqui Aqui Ele sempre fica na madrugada Sempre Essas câmeras aqui, ó Toda vez que pega ele Parado aqui na frente da TV Ele fica parado Ou virado pra sala E sempre lá perto da piscina Mano, ele fica, tipo, muito tempo na perto da piscina Ele fica, mano, parado assim, ó Muito tempo, tá ligado? Tipo, não é normal Ele parece que entra no modo de meditação Ele, tipo, entra em trance e fica, viado Ele não cansa Ele fica lá mó foda Mano, ó Aqui fora ele costuma ficar perto da piscina Naquela piscina, né? É, naquela piscina e aquela câmera ali, ó Como você sempre pega ela Eu tentei pegar ele uma vez É... Olhando as câmeras de segurança em tempo real Que foi o dia que ele quebrou o bagulho lá E a outra vez eu tentei pegar ele, mano É... Olhando todas as câmeras de segurança durante a noite Eu peguei todas as aparições dele Que ele andava pela casa Juntei em fundo e vi E nesse exato momento, mano Ele tava perto de mim Os inscritos falaram, tá ligado? Tipo, mano Ó, tá vendo esse lugar? Você tá com uma perna aí? Tô Tipo, mano Não dá pra ver nada daqui E ali... Tipo... Ali, ó Tá vendo que não pega... Não tem... Câmera? Entendi Tipo, o cego, Dar Ele pode estar dentro desse mato assim dentro, tá ligado? Ah, entendi É muito lugar que dá pra esconder Tem o sótão Eu nunca cheguei a procurar dentro Mas eu queria procurar Tem um lugar da casa Que eu acho que é o ponto dele de círculo Uma vez... Vem aqui Verdade, vem aqui Vem aqui dentro desse ponto Que eu posso fazer com esse vídeo Aham Aham Fica legal Olha aí Olha isso, mano Eu acho que na hora que dá ruim Ele corre pra cá O que ele faz? Ele abre isso aqui Mano, ó Ele entra lá naquele buraco, mano Deixa eu ver Dormina lá Certeza, mano Que diabo Olha lá Olha o buraco Certeza que aqui é a fuga dele, mano Nossa, é gigantesco Tem alguma coisa lá embaixo, tá vendo? Tem uma coisa preta Caralho, mano Certeza que aí deve ser alguma coisa, Bruno De verdade, mano A gente tem que ficar esperto com isso Como você sabe desse bagulho aí, Bruno? Porque uma vez no esconde-esconde Alguém se escondeu aqui Hum... Como assim? É até perigoso também o cara cair dentro, mano Cuidado É porque ele é muito louco, mano É sério Tudo vale uma fuga, mano Mano Eu falo que ele passei em qualquer lugar, tá ligado? Nesse meio de matajal aqui Eu tô me sentindo mais seguro agora Eu também Porra Juro que eu tô Cara, a intenção é essa Mas tem bastante lugar pra se esconder, né? Mano, muito Estranho, cara O cara como é que consegue ficar no meio desses matos aí E... Eu quero ver, mano Se ele realmente Vai ser louco de bater de frente com você, mano Porque se ele estiver por aqui Ele já pode ter ouvido Mas se ele não ouviu E pensei que só tá nóis Que ele vai Brincar hoje com a gente Pô, eu tô com uma... É que eu tenho umas hipóteses O Renato tá passando tão uma mão na cabeça dele Agora que o Renato foi pro Chile Pode ser que o Renato cede o quarto dele pro cara ficar, mano Porque o quarto do Renato é do quarto que sempre tá trancado, mano Mano, eu acho que não Não sei, mano Porque ele tá protegendo demais, mano Tipo, eu entendi a sua lógica Mas eu acho que não É? Tipo, ele tá sem quarto, né? Porque quebrou Então fica no meu enquanto eu tô no Chile É Acho que, mano, a gente pode dar uma olhada no quarto do Renato Qualquer hora, hein, mano Mano, eu tô com você, Bruno É mesmo? Mas eu acho que a gente não vai achar nada lá É mesmo? Eu acho que a gente, tipo Tinha que focar nos lugares que a gente nunca foi na casa Por exemplo, eu acho que com certeza tem um bagulho aqui em cima Que é um sótão, tá ligado? Lá atrás Tipo, lá em cima do telhado Tipo, é alto, tá ligado? Tipo, sem pé lá, mano Ali cabe de boa O Gui ficava de pé, mano Então, mano Tipo, sabe onde fica o ar-condicionado? O Gui pulou esse buraco Aí, mano, tem uma espação, mano Como se fosse em cima da casa do sótão Fica a caixa d'água, fica tudo Tá ligado? E eu acho que ele pode estar escondido lá Lá Porque... Mano, vamos dar uma volta Vamos Porque... Não é possível, cara E por onde que entra ali? Enfim Então... O acesso que a gente conhecia era pelo quarto do Gui Mas deve ter outra É que essa casa é cheia de bagulho e louco, mano Cheia de entrada que a gente nem abriu ainda Ô, Nelson, já chegou a ver se ele tem celular? Tem, o Léo já conversou com ele Ele já ligou? O Renato já passou do mundo dele pro Léo Eu acho que tem uma entrada pro sótão do Gui Pela frente da casa Quando eu olho a casa, eu vejo um buraco Mas eu acho que ele não tá lá porque tinha cadeado Mano, ele mostra em qualquer lugar, tá ligado? Em qualquer lugar mesmo, mano Olha isso aqui, velho Tô ficando com medo que você está caçando bicho Eu não queria caçar ele X, velho Olha lá a boca, Bruno Não tem nada aí Faz mais isso não, Bruno? É isso que tem um barulho, hein? É estranho, né, mano? Tipo, na hora que... Na hora que dá pra aparecer, não aparece Tá ligado? Mano, era bem aqui, ó Dá pra ver o sótão aqui Tá vendo aquele ar condicionado ali? Ó, da direita e esquerda Isso, esquerda e esquerda Lá em cima Lá em cima Aí, ó Ali, o português Dá de fundo pra lá Tá vendo essa pontinha aqui, ó? É isso tudo, ó O sótão Ah, entendi Esse triangulinho aqui é tudo sótão Entendi Ah, cara Vamos lá falar com o Gui, mano Falar que você está aqui hoje? Vamos lá Aí, rapaziada Ô, Gui Fala aí Ô, vou te mostrar como que ficou o quarto dele, mano Sério E esse aqui era o nosso quarto de visita Olha aqui, ó Mano Tá tudo quebrado, velho Ô, louco E ele saiu por aí, velho Com o machado Com o machado Ô, louco É, sério, mano Vê se um cara desse bate bem O cara é louco Louco, né? Destruiu a porta Bom dia, bebê Mano, olha quem trouxe E aí? Agora ele vai estar seguro Ele vai passar na gente inteira aí Mano, ele não aguentava mais esse cara batendo nessa porta, velho Destruiu a porta Pichou meu quarto Ficou me ligando Não, olha o quarto do Gui Só dá um bisu Aí, ó Vou te pegar Esse é o próximo Aí eu falei assim, mano Depois dessa Até eu fiquei jateado, de verdade Fiquei jateado Não, ele não tem noção, tá ligado? Ele não tem o mínimo de noção possível Vê aí O meu quarto, ó Eu coloquei Eu nem gravei ainda Mas eu coloquei uma senha eletrônica também Igual do Gui Porque o meu tava sem tranca Aí, não entra Nem ferrando Eu coloquei, mano Você tá louco, eu tô com medo desse cara aí Um dia ele me tinha falado que você queria colocar E eu falei, mano É 1.500 reais Só essa tranca Então, tipo Você teve que gastar maior nota Só pra dormir na sua própria casa Tipo, só pra ter sossego E é Na própria casa O cara tira a paz de todo mundo, tá ligado? É isso, mano Rapaziada O Grisma tá aqui Ele vai passar a noite inteira aqui Tá ligado? É A gente vai pegar esse cara Deixa eu ver que eu não entrei aqui no quarto, Thiago Cê é louco, mano Ele pode estar sempre em qualquer lugar, tá ligado? E eu fico caçando Só que hoje, mano Hoje quando a gente pegar ele Quando a gente bater de frente com ele Mano, a gente vai Vai arrancar a masca dele, véi Vi É isso Viado Viado Viado, eu acho que eu vi Eu acho que eu vi, mano Eu acho que eu vi, querido Eu acho que eu vi, mano Eu acho que eu vi, mano Não sei, viado Não sei Eu acho que eu vi, mano Ele tava na porta Eu vi, mano Ele sabe que você tá aqui, viado Ele sabe que você tá aqui Juro Eu vi ele, mano Eu tenho certeza Na hora que eu vi Eu não sei se eu gravei Será? Ele torceu, gravei Eu virei a câmera bem na hora E eu olhei pra frente Ele tava ali, mano Juro Eu coloquei, Léo Até tranca na minha sacada Porque a última vez ele entrou por lá, mano Eu tive que colocar tranca lá também Caralho, viado Eu não coloquei na minha Ele sabe que você tá aqui, mano Pô, se ele sabe Ele sabe que os dias dele você tá contado Ele sabe que você tá aqui, mano Ele tá aqui em algum lugar Tá sério Eu era melhor que te entrar Mano Cadê esse cara, velho Mano, eu juro que eu vi Eu juro Tipo, na hora que eu vi, mano Eu falei, é ele, tá ligado? Foi só assim Hã? Não foi, mano Eu vi Ele não canta Eu acho que ele tava no canto da porta Máscara, tudo Mano, certinho Era ele Ah, então, velho Porra Rapaziada, a gente vai passar a noite inteira Caçando esse cara Filho Vamos pegar ele Vamos armar Vamos pegar ele mesmo E, mano, vai dar tudo certo, mano Vocês vão ver, se ligue